Rapaz, eu tava pensando aqui agora, acabei de almoçar e tava pensando. Pensa numa campanha política que vai ser esse ano, com o Datena no meio dando reada. Quando ele começar a botar aquelas gravações, me ajuda aí, me ajuda aí. Ô Datena, é só do nosso. Ô Datena, é só do nosso. Olha que briga da bexiga nessa campanha agora pra presidente. Datena, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e calça arrochada. Olha, eu não sei, calça arrochada é um governador daqui de São Paulo, gente boa esse cara, gente boa, sabe? Ele quando veste aquela calça dele arrochadinha, fica parecendo um fogo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora só que Datena, toda a campanha dele eleitoral, ele fica dizendo. Você candidato, não sei o que, porque ele mexe e tá, não sei o que. Ô Datena, tu vai entrar ou não vai? Se entra, entra. Toda vez que ele diz que vai entrar, tá na hora de sair, ele diz que entra, que não entra, que não entra. E eu doido pra ver dizer quem roubou, quantos milhão levaram da vacina, quem vacinou, quem não vacinou. O povo tá morrendo de fome, deu a porra, a gasolina tá cara, e a casa caiu, e a carne acabou. E me ajuda aí, gente, e cadê a polícia, e cadê os delegados, e papapá, e bambambam, e bambambam. Vai Datena, desce o rei nessas porra aí, vamos ver. Pra aguentar o Datena, vai ser foda. Ô, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí. Olha, cuidado com o Lula aí, porque Lula é foda. Eu já tô achando uma coisa, no segundo turno, eu acho que vai dar, sabe quem, Datena? Vai dar Lula e Calça Arrochada. Esse Calça Arrochada, todo eleição, ele foi uma macumba no final que ele ganha. Diz que é um pai de santo forte, viu? Fica esperto, fica ligeiro aí, Datena.